Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e hoje eu estou aqui para trazer para vocês uma gameplay do El Clássico, nele, PES 2016, é isso aí, voltando a trazer jogos velhos aqui para o canal do Joinville Games, e é isso aí, estamos aqui com o PES 2016, esse foi o último PES em que o El Clássico, isso que você está vendo aqui, o El Clássico, para você que não sabe, é a partida entre Barcelona e Real Madrid, é como eles dão o nome, lá, né, dessa partida, e esse foi o último PES em que foi possível fazer essa partida licenciada, né, hoje em dia, e a partir do PES 2017, não tinha mais o Real Madrid, o Real Madrid virou o time genérico, né, não tinha mais o símbolo, nenhum uniforme, só através de option file você conseguiria colocar, os jogadores ainda tem, tem até hoje, mas o PES 2016 foi o último que trouxe, esse é o clássico, assim, todo licenciado, então é isso que a gente vai fazer hoje, vamos dar uma olhada aqui, nessa partida da hora, Messi contra Cristiano Ronaldo, é isso aí, bons tempos, né, cara, o El Clássico era sensacional de assistir, e vamos ver se a gente consegue fazer o mesmo aqui, ainda tinha trio MSN no ataque, Neymar, Messi e Soares, vamos lá, vamos ver o que a gente consegue fazer, bora pra partida e vamos conversar sobre o PES 2016, sobre a gameplay que é legalzinha. Então é isso aí, estamos aqui, é, nossa, minha voz deu uma, estamos no Konami Stadium, por quê? Era pra gente estar no estádio, não tem o estádio do, não tem o Camp Nou, não acredito, mas tá, não tem nem o Camp Nou, nem o Santiago Bernabéu, pelo visto, nesse PES, eu não sabia disso, porque hoje em dia tem, o Camp Nou é maravilhoso no PES, né, cara, já faz alguns anos, na verdade, que tem, acho que a partir do PES 2018, que o Barcelona virou parceiro oficial mesmo, né, parceiraço, assim, do PES, que tinha tudo ultra-mega bem feito, jogadores ultra-mega bem escaneados, não que não fosse nessa época, né, já é bom nessa época, mas, né, a parceria foi mais profunda nos dias de hoje, tá aí o Neymar, Neymar que é capa desse PES 2016, pode ver que ele tá ultra-mega realista, é o jogador com a melhor face, acho que é uma das melhores faces já feitas em jogos de futebol, não só do Neymar, mas a quantidade de detalhes que tem, quando você olha de pertinho, vou até mostrar a hora que começa a partida, mas a quantidade de detalhes que tem na cara do Neymar é impressionante, na moral, por um jogo ainda, que já faz agora, o que, esse jogo é PES 2016, mas saiu em 2015, né, cara, então, já faz 6 anos, né, a gente tá em 2021, não faz 6 anos que saiu no final do ano, mas faz quase 6 anos que esse jogo saiu, e você vai ver que a fidelidade gráfica do Neymar, cara, é, é realmente, eu acho, absurdo. Os outros jogadores, alguns já estão defasados aí, vocês vão ver, que são gráficos que hoje em dia, você olha e fala, é, meio merda, mas, é, o Neymar em si, eu diria, ó, o Valen tá bem feito, ele não é top, hoje em dia melhorou a iluminação, os PES hoje em dia tão melhores, mas, olha o Neymar, cara, o Neymar, se saísse um vídeo aí de demonstração do PES 2022 aí com o Neymar, vamos, vamos dar uma olhada, dá pra dar o replay já, né, não dá, tem que tocar a bola, toca a bola, tá valendo, mas agora sim, vamos dar uma olhada aqui, só pra mostrar pra vocês, o nível de realismo de Neymar, que era parceiro oficial, e ó o que a Konami consegue fazer quando ela quer, olha isso, mano, é muito bem feito, né, cara, olha só, parado parece uma foto do Neymar, ó, tá chovendo, tá vendo, ó, dá pra você ver a aguinha escorrendo pela cara dele, é muito bem feito, cara, hoje em dia tá bom pra caramba também, mas eu acho que eles, tipo, o pulo que teve do PES 2015 pro PES 2016 com o Neymar, cara, foi um negócio ridículo, cara, é ridículo, é uma das fases mais perfeitas que eu já vi na história dos jogos de futebol, cara, com certeza, talvez na história dos games, assim, tem cara representando uma pessoa da vida real, né, que a maioria dos jogos que é ultra, mega realista, eles usam atores desconhecidos, assim, então a gente não tem muita noção, né, se a pessoa é tão parecida quanto o ator mesmo, né, mas aqui não, a gente conhece o Neymar, a gente vê ele todo dia aí, você vê no Instagram, você vê nas partidas que você tá vendo, vê na notícia que você tá assistindo, cara, e ó, é muito foda, ó, olha só, mano, realmente, mas vamos lá, vamos pro gameplay que é o que interessa, né, galera, é isso que interessa, então vambora, estamos aqui jogando, é, tô jogando no manual, tá, que é o que eu gosto de fazer, vambora, o Iniesta aqui, ó, ó, como é gostoso controlar, uma das paradas que é muito boa desse pass é o controle de bola, cara, os jogadores realmente, é, se sente, é muito parecido com, ei, caramba, aí entregou, hein, vamos lá, nossa senhora, que chutaço, tá na dificuldade máxima, né, tá no estrela, tô ao meio no toba na falha ali, que eu tive com Iniesta, mas o que eu tava falando é que o controle de bola desse jogo é muito bom, você sente, é, é muito parecido com o PS6, sabe, o PS, os PS do Playstation 2, na verdade, eu acho que mais que o PS 2013, quem tá ligado, aí eu já trouxe aqui no canal também o PS 2013, então, é, é muito, a, a, a resposta que você tem quando você tá controlando o jogador é muito boa, e ela é muito, como é que eu posso dizer, é muito rápida, então, você tem realmente um sentimento de controle, é, bem bom, olha lá o Neymar, olha lá o Neymar, que isso? Não, vacilei, vacilei, o Varane já, né, ó, nessa época ele já tava dando as entregadinhas, né, hoje em dia ele tá, zé entregada, mas nessa época aqui a gente já vê que o Varane já tava mostrando ao que veio pro futebol, né, entregar e fazer o Real Madrid perder, é isso aí, grande Varane, vambora, manual dá pra dar aquela bolinha aqui, ó, nessa época que o, eu tô jogando no manual, tá, a galera que manja aí, vai ver que a barrinha tá verde, é, e hoje em dia não é assim, né, hoje em dia a barrinha verde, ela significa que você tá jogando no assistido, mas aqui nesse, nesse pass aqui não tem isso, nesse pass, é, o manual ainda era a barrinha verde, não tinha essa diferença que tem, ó, vamos lá, mete lá, o Messi sair correndo, tá vendo como é no manual? Ó, esse pass aqui não tem como dar, é, sem ser no manual, passa pra dentro lá, ô, Daniel, vamos lá, toca ali no meio, Rakitic, tentou tocar, conseguiu achar a bola, mas, aí também não, ó, Rakitic, vamos lá, vamos lá, Macherano, ó, tranquilo, o Piquet, aqui, tá lá, nossa, o ministro, opa, tá, aqui com o Neymar, o Neymar, boa bola enfiada aqui pra ele, Jordi Alba, no Jordi, faz aquele cruzamento, a bola foi desviada no pezinho e tá lá, mas, então, a gameplay desse pass, ela, ela peca muito, é, óbvio, peca muito se a gente comparar com os jogos de hoje em dia, tá, por favor, é, mas, física da bola, tá, melhorou demais, isso é uma das coisas que mais melhorou, realmente, ah, no jogo de futebol, a física da bola do PES 2021, é maravilhosa, é, e nesse jogo aqui, você vai perceber que quando você compara, não é ruim, tá, mas quando você compara com os jogos de hoje em dia, realmente é triste, mas, uma coisa que quando você compara com os jogos de hoje em dia, você prefere, eu, pelo menos, prefiro, é, é esse controle de bola que eu falei, né, cara, essa liberdade na movimentação, em você ter a resposta do controle, realmente, ser muito mais rápida do que é hoje em dia, né, você ter esse sentimento maior de liberdade mesmo aqui, é, com os jogadores, né, cara, em você poder, isso aí é bom pra dar drible e tal, fazer essas coisas, olha que bola enfiada, passou, meu Deus, errei com o guarda, tá vendo como eu tô jogando no manual? Meu Deus, eu não achei que a bola ia passar, eu só chutei, tá ligado? Eu apertei pro Neymar se jogar o, 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 o Navas, né, não é o Cacilhas, porque ele já tinha aposentado, não, quer dizer, tava no porto já, aqui nessa época, puta merda, como é que eu perdi esse gol? Nossa senhora, era pra entrar com bola e tudo, cara, a hora que eu vi que a bola passou do Navas, ó, isso que é da hora do manual, tá ligado? Olha o parado assim, que, tipo, foi, eu perdi o gol porque eu não acreditei, tá ligado? E é igual na vida real, mano, na vida real, se o cara não acreditar e ele não prestar atenção, ele ia pegar errado naquela bola ali, cara, que é, foi muita surpresa, né, convenhamos, como o Hackditch, aquela porrada, putz, defesaça, hein, defesaça dele, Keylor Navas. Mas, é, mas vocês tão vendo, cara, o jogo é muito divertido, é, eu acho que, assim, aquilo que eu falei, tem muitas coisas que o PES evoluiu bastante, mas, se você for focar em diversão, em se divertir, cara, esse jogo não deve nada aos PES de hoje em dia, cara, eu acho que ele tem muito disso, é, muito desse quesito, nossa senhora, bati muito forte, é, mas o foco dele é muito bom nisso, cara, ele consegue realmente te dar esse sentimento, eu gosto de driblar nesse PES aqui, é, driblar, quando eu falo, a galera pensa no FIFA, né, porque é o jogo que a gente tá mais acostumado a pensar hoje em dia, quando a gente fala em drible, e aí você pensa em dar, dar pedalada, e dar elástico, e dar, é, drag back, sei lá, sabe, todas essas porra que tem no FIFA, mas não, quando eu tô falando em driblar, é realmente controle de bola, assim, e você, é, ah, puxar a bola pra um lado e pro outro, sabe, é mais o drible de controle de bola mesmo, né, cara, de você tá aqui, aí você engana que o cara vem ali, aí você dá aquela puxadinha pra trás, aqui eu fiz errado, mas é esse tipo de drible que eu tô dizendo, entendeu, é o drible mais, mas acontece no futebol mesmo, né, cara, é, drible de firula, assim, de você dar um elástico, de você dar uma, uma lambreta, uma coisa assim, pouco acontece no futebol, né, cara, realmente, é, é bem raro de acontecer, e são, né, são jogadas difíceis de acontecer, e, tecnicamente, é fácil de marcar, tecnicamente, né, é, eles são dribles que funcionam quando o cara não tá muito atento, tal, ou o outro jogador é muito bom e, tipo, tira a sua concentração, mas, se tiver numa, uma situação normal, assim, qualquer zagueiro consegue defender um elástico, tal, é aquele negócio, né, cara, é, realmente, é um, por isso que chama drible, né, cara, é você enganar o cara e o cara cair na sua enganação, né, então não é uma coisa muito comum de acontecer, são situações bem específicas, e eu acho que esse Pézio, ele simula bem isso, né, cara, ele consegue te dar essa liberdade no drible de bola mesmo, no drible comum, de você caminhar com a bola, ir pra um lado e pro outro, vamos, agora eu não posso perder, não, mas que isso, nossa, eu toquei pra trás, mano, nossa senhora, eu tô muito, vamos lá, joga ali, ai, 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 opa, falta, me dá a falta, tá, vamos, vamos lá, cá, vou preparar o Suarito, o Suarito, deu a puxadinha, ó lá, concentrando aqui, boa bola aqui, o Ministro, o Ministro, que bola é essa, vamos lá, só fazer, não, meu Deus do céu, caraca, ó, as jogadinhas tão entrando, as jogadinhas tão entrando, o problema é fazer gol, ó lá, olha essa bola ali, hum, foi muito forte, vocês viram a jogada, né, vocês viram a jogada, né, olha que da hora, cara, a movimentação do espécie já é muito boa, cara, esse tipo de passe, quando você coloca no manual, cara, é, é outra experiência, cara, é outra experiência, sério mesmo, é, realmente você tem que, cara, você vê que muda tudo, cara, muda a movimentação dos jogadores, muda o jeito que o cara dá o passe, você percebe que tem mais animações de passe, porque como ele tem que improvisar ali, né, cara, não é aquele passe que a CPU tá acostumada a dar, porque, né, é o padrão, né, cara, quando você bota no assistido, é mais ou menos o padrão, né, ela sempre tenta fazer a mesma coisa, ela sempre tenta ir pro melhor passe possível, digamos assim, né, e aqui não, né, cara, aqui é muito controlado por você, então ela joga a bola aonde você tentou mirar, né, cara, e às vezes, é isso que eu falei, você quer tentar mirar num lugar que, é, o jeito que o corpo do jogador tá, é, posicionado, é complicado dele dar o passe simples, né, dele dar o passe como ele normalmente daria, com a perna boa e tal, então ele tem que tentar, olha essa bola, tá vendo, ó, é que o Navas tava bem posicionado, mas, ih, rapaz, ó lá, vamos ver se eu consigo fazer o golaço com o Messi! Foi quase, hein, foi quase, hein, mas tá vendo, e cria esse tipo de oportunidade, esse passo que eu dei com o Raco Tite aqui, no assistido ele não vai assim, cara, olha como ele foi na frente do Suárez, se você bota no assistido, mesmo que você toque o triângulo, ele vai tentar tocar, tipo, no caminho mais próximo que o Suárez pode tentar ir, né, cara, cara, então, ele tem esse, nossa senhora, não, a barra de força aqui é muito, é muito sensível do que é hoje em dia, não tô acostumado, é, então você abre muito desse potencial, e esses jogos aqui que a movimentação é mais rápida, né, hoje em dia o passe tá um pouco mais travado, é, por conta de eles terem focado bastante na movimentação mais realista, né, cara, então eles conseguiram colocar bem mais animações, só que eles deram um foco mais no jogador ter mais peso, tal, esse tipo de coisa, nesse aqui você percebe que os jogadores são bem mais leves, apesar de não ser, é, igual o Fifa, assim, que parece que, sei lá, os jogadores são de papelão, é, ele, ele ainda tem um, tem um peso, tal, mas quando você joga o jogo, o PES 2020, PES 2021, você percebe que os jogadores têm bem mais peso hoje em dia, e parecem, eles são bem mais realistas, essa é a verdade, mas esse aqui fica mais divertido e te dá mais essas opções, nossa senhora, então, ixi, boa masquerana, e te dá mais essas opções de jogadas e de passes diferentes que você pode acabar dando, né, cara, então, é bem legal isso, é, eu acho que abre uma gama muito boa de, de jogadas e de oportunidades pra você explorar o, esse, o jogo mesmo, né, cara, de você explorar todas as capacidades que você pode ter aqui, é, com o jogo, vamos fazer uma substituição aqui, que tem uma galera que tá morta no nosso time, ó, o Dani Alves está podraço, entra lá o Sérgio Roberto, caraca, o Messi tá cansadaço, quem vai entrar, pior que o Barça tava, tava começando assim, uma draga já nessa época aqui, né, olha só, vai ter que entrar, Arda Turan, Munir, vai entrar o Munir, vai Munir, entra lá, Jesus, o Barça já estava começando, como é que 2016 foi campeão da Champions, não foi? Eu não lembro agora se foi 2016, mas eu acho que foi, é, mas, é, já era, comparado ao que sempre foi, né, cara, o banco do Barça era sempre absurdo, é, mas, desse ano já estava começando o declínio, vambora, vixi, cara, mas, então, é, cara, é um jogo muito divertido, é um jogo antigo, e é um jogo, cara, que assim, não tem mais como você comprar, tá, a não ser que você compre mídia física, foi o que eu fiz, peguei lá na Joinville Games, né, aqui na Joinville Games, na verdade, né, não tem mais como você comprar, porque ele não tem na, na Store, nem na Playstation, nem na Xbox, nem no PC, na Steam, né, você não tem como comprar ele, é, você precisa comprar a mídia física, então, cara, eu recomendo bastante na Joinville Games, lá tem vários vendendo, e se você gosta, assim, de um jogo de futebol, pra você se divertir, pra você jogar uma Master Liga, tá, não dá pra jogar online, né, os servidores estão fechados, mas pra você fazer uma Master Liga, tal, tem option file, até hoje, se acha na internet, aí, pra corrigir os uniformes que estão faltando, tal, esse tipo de coisa, é um jogo que vai te divertir bastante, que a gameplay dele é bem legal, é, e te incentiva, e se você for comprar na Joinville Games, dá, provavelmente, você vai achar por, sei lá, é, tipo, 10 conto, tá baratíssimo, tá, aliás, 20 reais, então tá bem barato, eu acho que é uma, uma compra certa, assim, com certeza, pra quem gosta de jogo de futebol, e, e você vai ter horas e horas de diversão, com certeza, jogando uma Master Liga clássica, aí, com a opção de você botar o option file, né, como eu falei, tem vários ainda na internet, só você procurar direito o que você acha, você ainda consegue, não só jogar essa temporada, mas você consegue botar temporadas novas, pode ter certeza que galera, tem aí, temporada 2020 aí, é, 2021, da, o option file, você vai achar, porque na internet os caras continuam, até hoje tem no PS6, né, cara, o win level 9 e tal, você acha, então esse aqui, com certeza, ainda vai ter alguma coisa nesse estilo, ou até mesmo, option file dessa época, se você é mais como eu, né, que gosta de, de relembrar os bons tempos e tal, também que esse aqui já, nem é tão velho assim, né, mas, já é uma outra temporada, ou se você gosta de uma temporada mais antiga, pode ter, pode ter certeza que também os caras, estão esse tipo de suporte, então, tem muita, é, muito potencial e muito, muita abertura, pra você se divertir com esse jogo, tá ligado, cara, eu, eu acho, uma, isso é uma das paradas mais legais dos PES, por ter essa liberdade, tanto no console, né, que tipo, no PC você tem isso pra qualquer jogo, né, os FIFA velhos, você também consegue fazer isso no PC, você consegue fazer isso no International Superstar Soccer no PC, pode ter certeza que tem patch, pra você jogar o, 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 o campeonato brasileiro de 2020, aí, no International Superstar Soccer, isso eles fazem até hoje no PC, né, mas, pros jogos de console, o PES tem esse diferencial, eu acho, é, que realmente é bem legal, eu não consigo fazer gol, em você, é, ter a opção de botar o option file, e poder dar essa, essa modificação, a, e dar essa cara. mais, é, mais personalizada pro jogo, né, cara, deixar o jogo, como a gente gosta de jogo de futebol, né, cara, um jogo que você consiga simular, aí, as coisas que estão acontecendo no mundo real, ou que aconteceram já, né, boa, Neymar, belo impedimento, pô, mas que preguiça, era dar um passo, hein, Neymar, porra, meu, beleza, vambora, vamos lá, tem mais, o Iniesta tá podre, né, não tinha substituição rápida, né, na espécie, que isso, Jordi Alba, como é que demora, ó, essa é outra parada também do, do passo do manual, tá vendo que eu dei um passo forte, eu tentei dar um passo forte ali com o Jordi Alba, ele demora mais, porque ele tem que botar força na bola, tá ligado, cara, como você, nossa, que bolaça, mas aí o Benzema, cagou, hein, ê, Benzema, fez um puta golaço, e daí faz essa cagada horrorosa, mas, como você tem essa, o manual te dá essa liberdade maior, cara, e pra jogar contra a CPU, né, tem problema, você tá vendo aqui, eu tô jogando no Estrela, eu não sou o rei do manual, vai, faz o gol, Iniesta, Meu Deus, meu Deus, tá lá, chora, Navas, chora, Navas, esse aqui ia sair, hein, eu ia tirar ele, olha lá, olha o passo, Suárez só virou, deixou ali, nossa, o Croce vacilou também, hein, nossa, acertei na trave, ó, peixinho do Navas, hein, o Navas deu um peixinho de costas, maravilhoso, cara, e é isso, cara, é isso que esses jogos Jogos te proporciona, tá vendo? Uma partida aqui completamente aleatória que eu tô fazendo aqui, sem muita pretensão. Mas tô me divertindo demais só em fazer esse Barcelona, Real Madrid aqui. Porque a gameplay me traz isso, né, cara? Porque a gameplay é divertida e ela te traz essa recompensa pra você tentar jogar ela. E quando eu falei, cara, você coloca no manual, o jogo vira realmente esse tipo de coisa, né, cara? Vira um jogo mais aberto e um jogo que você sente mais aquelas aleatoriedades do futebol, né? A galera reclama bastante de aleatoriedade quando tá jogando no assistido. Ah, a bola bate muito na trave, não sei o quê. Quando você joga no manual, isso tudo cai, né? E vira... Você entende a aleatoriedade? Porque como você tá controlando pra onde vai a bola, né? Não é a CPU, né? Você, ah, eu mirei lá e... Por exemplo, eu mirei no Suárez e o cara tocou no Munir, que tava atrás dele. Mas eu quis tocar no Suárez. No assistido tem isso, né, cara? E você fica um pouco frustrado quando esse tipo de coisa acontece. Aqui no manual, a culpa é tua, meu irmão. Você botou muita força, igual eu fiz agora? A culpa é tua, meu irmão. Você botou muita força, entendeu? Então, como você tem mais as consequências, né? Você tá mais ligado a... Você tem mais controle e as consequências são mais culpa sua. Tudo é mais legal, né, cara? Os erros, você fala, puta, errei, tá ligado? Você não fica frustrado em falar, pô, eu não errei. Quem errou foi o jogo. E quando você acerta, então, mano, aí... Aí você faz um golaço, cara. É. Nossa, você fica, caraca, olha o gol que eu fiz, cara. Que foda, caraca. Que ideia que eu tive. Faz uma jogada da hora. Que nem eu fiz ali aquela troca de passantes que resultou ali numa jogadinha que o Navas fez uma boa defesa. Cara, você se sente muito bem, cara. É realmente... É um sentimento muito bom. Vamos, vamos, boa. Suárez, vem aqui. Opa, caiu bem ali, hein? Casimiro, Casimiro sempre caindo no jogo. E daí eu toquei errado. Delícia. E tá aí, empatou. Vamos direto para as penalidades que eu botei aqui. Mas é isso aí, cara. É pra trazer aqui pra vocês isso. Eu acho... Caraca, o Munir é horroroso em pênalti, hein? Meu Deus. Mas eu acho divertidíssimo, cara. E eu aconselho todo mundo. Como eu falei, esse jogo, se você... Se você não... Vai lá na Joinville Games, tem uma porrada de jogo PES velho. Até FIFA velho tem lá. Pra você comprar. 20 conto, o mais caro, muito barato. Pra você ter uma experiência muito boa aí nos jogos de futebol, né, cara? Vou tentar botar na caixa lá com o Neymar. E a recompensa é muito boa, cara. É muito grande. Não entrou. Essa bola não entrou. Puta! Meu Deus! Que azar, mano. Nossa senhora. Aí é tenso, hein? Então, cara, é maravilhoso. E eu recomendo muito que vocês tenham essa experiência aí. Como eu falei... Nossa, Arda! Nossa... Nossa... Ah, o Suárez vai dar uma cavadinha. Vamos lá. Toma, Navas! É, é... Muito bom isso. Nossa, mas a torcida tá meio louca lá atrás, né? Vamos ver Zema. Ah, não! Puta, eu pulei em cima. Eu pulei em cima, ele só bateu embaixo de todo mundo. Aí, se eu errar, acabou. Que legal. Vamos lá, Hacktite. Vamos botar... Vamos tentar botar no ângulo lá. Vamos lá, Hacktite. Só coloca. Coloca no ângulo lá. Então, galera, por hoje era isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que você gostasse. Não esqueça de deixar aquele joinha pra ajudar a gente na divulgação. Siga as nossas redes sociais aí pra você não perder nada. Se inscreve no canal. Clica no sininho. Acompanha. E é isso aí, tá? Eu vou ficando por aqui. Um abraço pra vocês e... É... Eu perdi. Até mais.